Fala agora sobre a BR-262, só que sobre obras, porque o governo de Mato Grosso do Sul já recebeu o estudo que prevê a concessão de diversos trechos de rodovias aqui do estado, incluindo o trecho da BR-262, que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o conselho gestor do Escritório de Parcerias Estratégias, com o objetivo de apresentar o estudo final para a concessão de diversos trechos de rodovias no estado, incluindo a MS-040, a MS-338, a MS-395 e as BR-267 e 262. De acordo com o estudo, está previsto que a concessão atraia investimentos privados na ordem de R$ 8,7 bilhões. O governador disse que, após os estudos, agora é viabilizar recursos para a concessão. Eu vou para Brasília agora, junto com o ministro Renan, buscar a delegação para que a gente vá a leilão ainda esse ano. E aí você tem uma mudança de paradigma também, em relação à terceira faixa, acostamento, serviço, que é muito importante, conectividade. Então nós estamos confiantes que é um produto que o mercado vai se interessar. Mas tem que ser negociado com o governo federal, eu vou fazer isso essa semana ainda. De acordo com o estudo, a concessão dessas rodovias visa melhorar a infraestrutura viária do estado, promovendo o desenvolvimento econômico regional, o investimento privado e, de acordo com o governo estadual, será fundamental para a modernização e manutenção das rodovias, garantindo melhor qualidade e segurança para os usuários. Até o final de julho, serão realizadas consultas e audiências públicas para que as partes envolvidas sejam ouvidas na construção dos projetos de concessões. Enquanto isso, o DENIT segue com o projeto de restauração da BR-262, inclusive no trecho urbano da rodovia em Três Lagoas. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, falou das obras de melhorias na BR-262. Em 2002 está sendo feita a restauração, concluindo aquela restauração que começou lá antigamente, que teve várias paralisações por questões de empreiteiras mesmo, algumas não concluíram o trabalho, outras tiveram que romper os contratos por questões de não atendimento, etc. Mas agora a gente está, hoje mesmo está iniciando aqui já no contorno, que o pessoal chama de contorno aqui, aquela alça que passa ali em frente do Real. Então, está iniciando ali um total recapiamento, isso já pelo serviço de manutenção. E continua lá em Água Clara até concluir. Foi contratado remanescente de todas as obras que já concluíram. Então, onde faltou parte da restauração está sendo feita agora. Em 2002, provavelmente até o final do ano, ela fica totalmente concluída. De acordo com o estudo, a intenção do governo do estado é entregar a iniciativa privada às seguintes rodovias. MS-040, no trecho de Campo Grande a Santa Rita do Pardo. MS-338, no trecho de Santa Rita do Pardo, ao entroncamento da MS-395. MS-395, no trecho do entroncamento da MS-338 até Bataguaçu. E as rodovias federais BR-262, no trecho de Campo Grande a Três Lagoas. E 267, no trecho de Nova Alvorada do Sul a Bataguaçu.